Eu indico que vocês estejam... Eu indico que vocês estejam... Estão novos! Olá, galerinha do Tumar da Tela! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo que as mulheres, como você, como todas as mulheres do mundo, amam, que é o vídeo de comprinhas, onde eu vou compartilhar com vocês o que eu comprei de sapatinhos, hoje só de sapatos, tá bom? E eu vou mostrar, são pouquinhos, mas são lindos e eu quero compartilhar com vocês até para indicar a loja, porque o preço foi muito bom e para começar eu vou pegar aquele que é tão sonhado por mim, por tanto tempo e eu comprei, é a bota Overnew! Vou mostrar para vocês! Olha como ela é linda! Ela é cinza, sim, gente, eu comprei cinza e ela é enorme! Olha como ela é grande! Daqui a pouco vocês vão ver como fica no pé mas eu achei muito linda, ela é de amarrar aqui, né? E a dica que eu dou, gente, quando você for comprar a sua bota Overnew, que é grande assim, né? Acima do joelho eu indico que você esteja usando um shorts porque, gente, eu acho que eu paguei calcinha lá Tudo bem que o meu esposo me ajudou a experimentar, por quê? Ela não é de zíper, né? Então você tem que enfiar ela, eu vou mostrar depois como coloca e amarrar, né? E eu usei ela já uma vez e estou amando, ela é confortável e o melhor, né, gente? Sabe quanto que eu paguei? 149 reais! Sim, só isso! Eu achei que foi muito barato porque normalmente em outras lojas ela está custando aí 250, dependendo, até mais, 300, enfim e eu achei ela na loja Riachuelo como eu já disse aqui, a loja Riachuelo tem bastante sapatos e eu amei daqui a pouco vocês vão ver como ela fica aí no meu pezinho lindo e dá pra usar, gente, com vários tipos de roupa, né? Com vestido, com saia, com calça enfim, é um sapato novo pra mim e eu vou fazendo vários looks aqui e não tenho medo se você tem um sonho de comprar uma bota assim e 9 eu comprei cinza porque eu acho que cinza é... não sei, eu gostei da cinza eu gostaria da preta também quem sabe no próximo inverno eu compre uma preta ou então, quem sabe no próximo mês não, tô brincando mas quem sabe, né? então eu comprei essa daqui agora vamos pro próximo sapatinho que eu comprei é esse daqui, ele é social gente, eu tenho pesão mesmo, tá? eu sei que deve estar grande, enorme, gigante aí porque eu calço 39 se quiser me dar de presente, tô aceitando e eu tenho pesão mesmo por isso que às vezes é difícil de achar o meu número, né? e eu paguei nesse daqui 69 reais não é de marca, tá escrito Bia Beiton, né? porém eu achei muito confortável ele tem... é uma espuminha aqui dentro, né? e ele tem nesse estilo de cobra é um preto estilo cobra, né? e tem essa fivelinha aqui na frente pra decorar enfim, o salto é baixinho, né? é pro dia a dia ou então por um compromisso que você precisa estar mais bem arrumada de social e você quer, né? não sofrer com aquele salto gigante aí você usa esse daqui e eu amei esse daqui foi 69 reais e eu comprei numa loja que eu não costumo comprar sapato só que eu achei esse mais outro que eu vou mostrar muito bom que foi na loja Besme achei lá os preços legais também e eu vou pro próximo esse daqui, gente, já tô usando bastante muito demais ele é lindo primeiro por essa cor já me conquistou já conquistou meu coração ele é rosinha, né? um rosê e ele é de amarrar é um sapatinho então ele é da Ramarim e é total conforto então, gente pensa você consegue ficar com ele o dia inteiro seus pés nas nuvens sim é muito confortável esse sapatinho então pra bater perna pro dia a dia, assim e fora que a cor dele é neutro, né? então fica uma fofura aí nos pés e eu paguei 79 reais ele tava na promoção esse modelo porque na verdade quando é de marca e quando é conforto total conforto é um pouquinho mais caro então foi um achadinho se você ainda quiser eu achei na loja Besme e ele tem um detalhe, assim que são vários furinhos que não sei se vocês conseguem ver aí, ó que deixa o sapatinho muito lindo foca a câmera focou ó como ele é lindo e dá esse detalhe todo diferente, né? pro sapatinho e eu amei tô usando bastante, né? as falas já estavam em preto também vou mostrar pra não me constranger então é isso eu falei que seria pouquinhas comprinhas porque, né? a gente tem que economizar e, na verdade já pagou um preço tem um legal aí e eu espero que vocês tenham gostado eu faço esse vídeo de comprinhas porque eu acho muito legal assistir eu vejo vídeo de comprinhas onde as línguas indicam nós então eu acho muito legal por isso que eu faço aqui muito isso, gente de indicar lojas pra vocês falar olha, eu tenho a promoção corre lá que tá na promoção porque a gente vai se ajudando aí, né? se a gente vai gastar que gastemos ou promoções, certo? e agora vocês ficam aí com os sapatinhos no meu pé pra mostrar pra vocês, tá bom? então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessas dicas e até o próximo vídeo um beijo tchau 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 tchau